Torna-se, portanto, necessário partir a desesperada, banhada em lágrimas, soltando gemidos depois de uma ceia de despedida no Luxemburgo. Metes-se na carruagem, com seu cão fortunato, com José Junot, cidadão Hipólito Carlos, adjunto do ajudante-general de Clare, que a cidadã Elisa Comprin está aficiosa com a mesma mesa que sua alma, e se exatamente como ela, o seu quarto na rua Chantarim não é uma coisa nenhuma, um quarto de um criado. E com seus cortinados e seus reposteros de seda, se amizam com os castiçais de alabastro e pianhas de cobre dourado, com os amores e jardinilhas de porcelana de cebras, com a bonita comoda, estilo regência, tendo os cantos, os argolhões e as cepatas de cobre, e o tampo de marmone, verdade? É mais elegante do que o quarto da senhora, o que é a Elisa Comprin para Josephine, sem dúvida, unicamente uma confidante, a quem ela destina a quem, apesar da disinteligência sobrevida, pagará pensão até 1805, na viagem que é cumprida e que parece intencionalmente prolongada, Jonó toma as suas disposições com a mademosa Luisa, e Josephine embora, o que se pode julgar por sucessos posteriores. Não acho, ô senhor, Charles indiferente, fico furioso por ver que ele tira o que ele prefere a sua favorita, tendo saído de Paris no fim de junho. A oito de julho, ainda não tem chegado o Emilion, mas está muito próxima, em boa parte. Obrigado a ir após o exército de Wormsor, suplica a Josephine que se vá encontrar com ele em Verona. Tenho necessidade de ti, diz ele, porque vou estar muito doente. Contudo, ela espera o Emilion, onde ele corre a vela. Dois dias de infusão do amor, de caíces apaixonadas. Depois, logo a seguir, é a grande crise de Castiglione. Nunca se viu situação mais grave, nunca houve perigos mais extremos. Não se trata mesmo de saber se se evitará a derrota, mas simplesmente se poderá escapar à destruição. E no meio das ordens que ele expede para reunir as suas divisões, das comissões que inventam para atenuar o desastre, nesse instante em que ele joga os seus destinos, em que a sua fortuna parece hesitar, em que ele mesmo, pela vez primeira, parece duvidar de si próprio. Cada dia, uma carta, uma longa carta do amor. A bênção te deixa me ver algum de teus defeitos, menos bela, menos graciosa, menos eterna, menos boa, sobretudo, sobretudo, nunca seja assim, aumenta. Não chores nunca, as tuas lágrimas apagam minha razão. Queime-me, o sangue, vem ter comigo. É pelo menos que antes de morrer possamos exclamar. Fomos tantos dias felizes. É no dia seguinte, é no imediato, em todos os dias que está afastado dela. Esta mesma loucura de paixão, beijos chovendo sobre todos os pontos daquele corpo que ela diviniza, para que ela venha juntar-se e lhe uma noite só, que seja uma hora apenas beija e suplica, ordena ela um pouco mais submetida. Porque ali, naquela Itália, conquistada diante daquele exército fanatizado, sente confusamente que ele é da raça de chefes, e que, pelo menos, é preciso parecer obedecer, faz esforço por ir procurá-lo. É, então, para ela, uma corrida estranha no meio dos soldados, uma corrida defugitiva e de triunfadora, onde ora é acolhida como soberana pelos magistrados de Itália Nova. Ora arrosta o fogo das batérias austriacas numa correria vertiginosa e cariagens que tomam por meio de exércitos vitoriosos ou devanados, chamando a o amor a um som dos tambores que dão o sinal de carga no crepitar de fusaria. O clarão das cidades bombardeadas está com boa parte. Ele todo dia em adoração diante dela, como diante de uma divindade. É fácil ser ela, correio sobre correio, de cada uma dessas aldeias ignoradas, cujos nomes ele vai tornar imortais. Envia-lhe cartas onde envolve com declarações de ternura, de confiança, de reconhecimento, ou mesmo impressões ciosas, caícias, delirantes. Para ela, a amante idoso mundana e experiente é o grito daqueles sentidos esfaimados inteiramente jovens e novos. de fome de 26 anos que até aí viveu casto. Eu lamento no entrofido de um desejo desesperado pela doença, pela febre, pelo esforço contínuo do cérebro e da coração.